A atriz Isis Valverde surpreendeu seus seguidores ao compartilhar no Instagram uma nova série de fotos de um ensaio fotográfico que deixou todos encantados. Em meio a um cenário minimalista, com tons claros e um fundo completamente clean, a atriz posou vestindo um look branco que destacou ainda mais sua beleza e elegância. O visual, simples e ao mesmo tempo sofisticado, parecia realçar cada detalhe de sua pose e expressão, revelando não apenas sua habilidade de modelar diante das câmeras, mas também sua confiança e naturalidade. Nas imagens, o que mais chamou a atenção foi a maneira como Isis valorizou seu corpo escultural, exibindo curvas delicadas e uma postura graciosa. Cada clique parecia ter sido pensado nos mínimos detalhes, desde a iluminação suave até o ângulo das fotos, resultando em uma composição artística que transmitia uma atmosfera leve e serena. Na legenda, a atriz foi sucinta, escrevendo apenas soft mood, que em tradução livre significa humor suave ou estado de espírito suave. O uso dessa expressão reflete bem o clima transmitido pelas fotos. Uma mistura de serenidade, elegância e simplicidade. Uma mistura de serenidade, elegância e simplicidade. Obrigado.